Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero contar um pouco da minha experiência fotografando o novo Honda Civic híbrido, este carro foi fotografado dentro da concessionária da Honda Prix, eu não tive muito tempo para estar lá na Honda Prix para fotografar, a gente decidiu com a equipe, direto com a equipe do marketing, fotografar esse carro à noite para que a gente pudesse ter detalhes mais, como é que eu posso dizer assim, entre aspas mais obscuro, com um tom de suspense ou até ficando melhor na questão de iluminação, de ter uma luz iluminando algumas partes do carro e fazer uma composição que ficasse com um ar de suspense, então nesse vídeo eu quero contar um pouco da minha experiência fotografando o Honda Civic híbrido, também quero contar um pouco dos equipamentos que eu usei para fazer a fotografia do Honda Civic, quero contar também da minha impressão com o carro, a impressão que eu tive, o meu primeiro contato com esse carro que é um lançamento no Brasil da Honda, Honda, o carro que não é mais fabricado no Brasil, se eu não me engano ele é fabricado na Tailândia, então eu quero contar um pouco de como foi essa minha experiência com o Honda Civic híbrido. Eu faço parte da equipe de marketing do Grupo Servopa e o Grupo Servopa hoje como uma rede de concessionárias, é uma das maiores do Brasil, eu tenho um trabalho dentro do marketing como fotógrafo e videomaker, fotógrafo e produtor de vídeo. E a gente teve uma reunião com todo o pessoal de marketing, pessoal de criação, todo o pessoal que cuida da parte da Honda Prix e a gente entrou num consenso de como é um carro novo, como é um lançamento, ele chegou e é um carro esperado, um carro aguardado, existem poucas unidades hoje para você comprar, a gente quis fazer alguns detalhes no carro, a gente quis não mostrar o carro num todo, nas primeiras postagens lá da Honda Prix, a gente preferiu focar em detalhes, focar em, por exemplo, na traseira, na traseira, por exemplo, na traseira, em vez de fazer uma foto da traseira, fazer uma foto somente da lanterna traseira, em vez de fazer uma foto de toda a frente dele, eu fiz uma foto de toda a parte frontal, grade frontal, mas com bem escura a foto, então aparecendo somente os faróis. Então essa foi a ideia, a gente colocar somente alguns detalhes do carro, mostrar com suspense, como era o carro, e como eu pensei em suspense, como a gente, não só eu pensei em suspense, o pessoal lá também apoiou essa ideia de fazer um suspense, eu acabei optando por usar essas luzes aqui, essas luzes aqui são lâmpadas, duas, se eu não me engano, T8, uma tá aqui atrás de mim, aquela verde, essa aqui, se eu não me engano, ela é azul, e eu tenho algumas outras cores, e as cores que a gente optou por fazer essas fotos foi a cor vermelha, porque a cor vermelha, ela é a cor da Honda, o escrito da Honda, a Honda Prix lá, a fachada dela é vermelha, então assim, o vermelho é a cor da Honda, então eu optei por usar o vermelho, então eu usei de luzes, eu usei uma softbox com uma lâmpada, aquela corny LED, usei também essa lâmpada vermelha, os equipamentos que eu usei foram um tripé, foram essa câmera que está me gravando agora, que é uma Sony A73, e a lente é uma Town Roll 2870, se eu não me engano, isso, então esses foram os equipamentos que eu usei para fazer as fotos do Honda Civic Híbrido 2023. O local da fotografia, então, foi dentro do showroom mesmo, da Honda Prix, eu conversei com o gerente lá e com os vendedores, para eles deixarem o carro numa posição que ficasse com o background, o fundo dele, ficasse pegando a rua, a parte que a gente consegue ver a cidade, porque a Honda Prix, ela é alta, então, deu para ver a cidade no fundo, mas também como estava escuro, já era noite, não deu para ver tanto assim, a cidade, em algumas fotos, você consegue ver os carros passando e tudo mais, mas eu consegui depois, no pós-edição, tratar algumas coisas de luzes, algo que eu achei que não ficou legal, mas as fotos foram feitas na Honda Prix, dentro do showroom. Agora, falando um pouco sobre o design do carro, primeiramente, exterior. Ele é um carro muito bonito, o Honda Civic, desde os modelos mais antigos, sempre foi um carro muito bonito para mim, principalmente para mim, eu acho ele um carro muito agradável, eu sempre achei uns carros muito bonitos, principalmente as versões mais recentes, quando saiu o Type R e tal, são carros de brilhar os olhos, sempre gostei muito dos Civics, desde os, daqueles mais antigos, que eram os hatches, né, achavam, ainda acho, né, esses carros muito bonitos, ainda, sei lá, talvez, quem sabe um dia eu tenha um desses, eu acho muito bonito mesmo. Mas, vamos lá, vamos falar sobre esse modelo em específico, que é o modelo híbrido, né, o modelo que é o novo Honda Civic híbrido. Eu gostei da aparência do carro, né, esse que eu fotografei, ele veio na cor branca, eu achei ele bonito, o que eu achei, esse carro, eu achei ele mais conservador, eu achei que o Honda Civic desse ano, ele é um Honda, ele é um carro mais conservador do que um carro que inspira esportividade, né, não sei se é por conta da questão que ele veio agora com esse modelo híbrido, então eu achei ele um carro mais conservador, ele não tem aquela, por exemplo, eu vi um modelo esses dias, modelo 2017, é aquele modelo que tem a grade com o cromado, e eu acho muito bonito aquela frente, pra mim aquela frente é uma frente esportiva. A frente desse carro agora, eu não achei ela tão esportiva, eu acho que ele inspira mais uma questão conservadora, né, ok, o carro é bonito, mas eu ainda prefiro a frente do outro Honda Civic. As rodas são muito bonitas, a lateral do carro é bonita, as lanternas traseiras ali, aquela parte traseira, ela é bem bonita, só que esse modelo, que é o sedã, eu acho o modelo, eu não sei se esse modelo vem pro Brasil, que é o modelo que ele é cupê, ele é mais hatch, eu não sei se esse modelo vem pro Brasil, esse modelo eu vi em um vídeo, eu achei ele bem bonito, mais bonito do que o sedã, mas achei o carro bonito, tirando a parte que agora eu acho que ele não é tão, mais tão esportivo quanto antes, ele é mais conservador, na minha opinião. interior, design interior, dentro do carro, muito bonito, os acabamentos, são acabamentos bons, gostei do que eu vi, gostei do volante, com toda a parte dos botões ali, as funcionalidades que ele tem no volante, uma coisa muito bonita que eu vi nesse interior foi uma grade que eles fizeram na saída de ar, do ar condicionado, achei muito bonito isso, gostei da manopla, dentro do carro ele também, também acho que ele veio com uma questão mais conservadora, porque se eu não me engano, tem um Honda Civic, e quem aí é apaixonado, fissurado por Honda Civic, vai saber do painel do Honda Civic, que tem, eu não lembro qual geração é do Honda Honda Civic, mas é aquele painel que o velocímetro ficava acima do olhar ali, sabe? Quando terminava o painel ali, ele continuava, aquele velocímetro, então, pra mim, aquilo ali, quando se fala em Honda Civic, eu lembro daquilo, eu acho muito bonito aquele painel, só o velocímetro ali em cima, eu acho muito legal, é diferente de todos os outros carros também, tem a questão do que o Honda Civic sempre teve aquele, a parte do cockpit, né, do som ali, dos botões virado pro motorista, isso também, eu achava muito, muito legal mesmo, e nessa geração não aconteceu isso, né, nessa geração você tem ali o teu painel digital, um ponto negativo que eu achei nesse carro foi a questão da tela, do multimídia dele, eu achei ele muito pequeno, a qualidade dele eu não achei muito boa, a qualidade das câmeras, tanto a câmera que é assistente, quando você vai dar a seta, ele liga a câmera pra você, pra você ver o que tem do lado do carro, né, as duas câmeras, então, essa câmera no retrovisor mostra pra você no multimídia e a câmera traseira de ré, mas eu achei uma qualidade ruim, não sei se, não sei se é porque estava de noite, porque a concessionária estava totalmente escura, né, sem luz, mas eu achei a qualidade da câmera e a qualidade do multimídia um pouco ruim, o que eu pude testar, eu vi que existe o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, isso é um ponto muito positivo hoje em dia, carregador por indução no painel, tem, ok, o som é assinado pela Bose, isso também eu testei lá o som, achei incrível o som, bem, bem cristalino, sim, gostoso o som de ouvir, mas as únicas coisas que, né, vamos falar agora do ponto positivo e negativo, o ponto positivo mais alto, é, gostei muito da aparência dele ali no painel, dessa grade, gostei bastante, e pontos negativos não gostei do, não gostei da multimídia, achei a multimídia fraca, não gostei mesmo, e não gostei, não achei, não achei muito interessante as câmeras, achei que a qualidade das câmeras poderia ser melhor, gostei de fotografar o carro, foi um carro que me deixou com uma inspiração para fotografar, muito boa, né, eu consegui ter fácil inspiração para poder fotografar o carro, para poder produzir um vídeo sobre o carro, eu gostei muito de produzir esse carro, a questões de design, gostei da parte externa, achei, achei interessante, a parte interna teve algumas coisas que não me agradaram, mas algumas eu achei muito bonitos, né, principalmente a parte da grade, como eu disse, a parte da saída de ar ali, que eles colocaram uma grade, a parte do ar-condicionado, é muito bonito também, muito gostoso de se mexer, né, você tem um taco ali, muito legal, é, sobre preços, hoje, dentro do site mesmo, da Honda, do Brasil, você tem um preço aqui que é a partir de 244 mil, eu achei um preço alto, achei um preço muito acima, porque você tem aí o principal concorrente do Honda Civic, que é o, se não me engano, é o Corolla, né, o Corolla híbrido, você encontra ele aí, acho que no valor novo, na loja, ele tem, acho que, se não me engano, é 180 ou 190 mil, então, foge, tem essa diferença de valor aí, de 50 mil, então, eu sei que a tecnologia híbrida hoje, né, principalmente o Honda Civic, que ele tem um motor a combustão 2.0, ele tem dois motores elétricos, um, para a regeneração da bateria, né, porque ele não é plug-in, então, você não consegue carregar o carro, ele só carrega as baterias através de outro motor, então, esse motor está sempre girando para poder recarregar as baterias, e aí, você tem outro motor elétrico, que é para movimentar o carro, e você também não tem opção de andar puramente elétrico nele, você não consegue andar com ele, ah, vou andar 30 quilômetros, 15, 20 quilômetros somente no elétrico, não, quando for, né, por exemplo, assim, quando for bom para o carro, né, em questão de consumo, andar com o motor elétrico, ele vai rodar com o motor elétrico, quando for bom para o consumo do carro, rodar com o motor a combustão, ele vai rodar com o motor a combustão, é, diz aqui, é a ficha técnica dele, pelo menos escrito lá, 18 quilômetros com 1 litro, bom, né, bom, 18 quilômetros com 1 litro é bom, um carro que tem o motor 2.0, é muito bom, achei fora o preço, 244 mil, achei salgado, mas quem gosta do Honda Civic, eu acredito que, pessoal, tem gente que hoje só anda de Honda Civic, tem Honda Civic desde 1900, sei lá quanto, e o cara só teve Honda Civic porque, realmente, a marca é boa, o carro é bom, né, a manutenção é uma manutenção boa, mas o preço é alto, então, essas são minhas considerações finais, e é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, e fica aí com as fotos do carro, e o Vicente está querendo entrar agora aqui, quer fazer parte do vídeo, filho, espera aí um pouquinho, filho, espera aí um pouquinho aí, cara, vem aqui finalizar o vídeo comigo, então, vem aqui finalizar o vídeo comigo, olha, olha lá para a câmera lá, que o papai está terminando o vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo, fica agora com as fotos que eu fiz, do Honda Civic, que é o híbrido, e com uns takes também especiais, valeu, dá tchau lá para a câmera, manda um beijo, é nóis! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!